Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro, tudo sobre o seu time de curação. Saiu a súmula do jogo Vasco-Fluminense, Fluminense-Vasco. Cara, e é impressionante que quando você faz uma súmula, você tem que ser coerente com o que foi o jogo, né? Você tem que ser coerente com o que foi o jogo, com o que foi a súmula. Eu vou trazer os pontos de discordância que eu vi e eu quero saber de você. Ele fala que deu cartão amarelo para o Fernando Diniz e para o André para o Reclamação. E, por outro lado, ele deu cartão amarelo para o Léo Jardim e para o Figueiredo. Por simular, simular não, na verdade é retardar o jogo. E, no final do segundo tempo, ele deu cinco minutos de acréscimo. Como você dá cinco minutos de acréscimo, você assume que os jogadores do Vasco realmente estavam vazando cera e dá cinco minutos. É jogo de campeonato brasileiro, gente. Um ponto para três é muita coisa e para zero, né? Isso no final, no final do campeonato faz falta. Fala, pô, lembra aquele jogo fulano de tal? Se a gente tivesse ganho, a gente seria campeão. E tem outro lado também, que é que cada posição do campeonato brasileiro é milhões de diferenças. Então, quando você tem um árbitro que interpreta o jogo da maneira dele, coloca ali e lá é outra coisa, você precisa ter alguém que questione. Olha só, você, por exemplo, o CBF. Olha só, a gente viu esse jogo, a gente tem um analista, tem um arbitragem nosso, que a gente faz análise de cada profissional. E a gente quer saber por que você não deu tantos minutos de acréscimo. Já que você assume na súmula que realmente teve jogadores do Vasco que fizeram cera. Ainda fora, a gente tem cinco substituições naturais do segundo tempo, né? Porque cinco de um lado, cinco do outro. Dez para, retarda. Para o Vasco, o empate é um resultado bom. Inversões de falta. Não vai entrar na súmula. Mas é algo que deveria ter sido abordado. Então, é algo que a gente tem que trazer aqui no canal, falar, porque ninguém vai falar. Na próxima escala que eu vou trazer, onde ele vai atuar, ele vai estar. E é considerado o melhor hábito do Brasil. Aí a gente pensa, se ele é o melhor, imagine o pior. Abraço!